Isso que a criptomoeda Shiba Inu está fazendo agora pessoal, um novo portal de queima integrando com uma das corretoras mais top do mercado que é a corretora Gate.io Pode fazer a criptomoeda Shiba Inu queimar muita moeda, a gente vai entender aqui as notícias que estão saindo hoje aí da criptomoeda Shiba Inu do mercado do Bitcoin Também se o Bitcoin vai continuar caindo, vai continuar subindo, a gente vai passar tudo aqui nesse vídeo pra vocês Galerinha, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui nesse canal, muito importantíssimo aí pra você estar sempre bem informado O que acontece? A criptomoeda Shiba Inu está lá com a plataforma Ruf Swap e está impulsionando o crescimento da Shibara com a integração com uma das corretoras que mais tem volumes Vamos colocar aqui, fora a Binds, fora a Coinbase e outros corretores ali, a corretora da Kucoin é uma corretora importante, o KX também Então essa é a primeira corretora que está implantando ali essa integração oficial com o Ruf Swap O que é o Ruf Swap? Pra quem acompanhou nos últimos dias ali a compra do Token Dan, né, o Token ali Que é o Token ali que foi criado dentro da Shibara e teve uma explosão grande, agora está passando por correções Mas mesmo assim o Token Dan é uma meme ali criada na Shibara e pode valorizar muito A Lucy aqui, ela compartilhou aqui que o papel da Ruf Swap fez um impulso muito grande para Shibara O Token Dan ultrapassando os 412 milhões de transações Isso aí aconteceu pela busca do meme, né, a Ruf Swap facilitou o apoio a GitIO com a Shibara e permitiu retiradas do Bony O Token Dan da Ruf Swap conecta usuários Shibara queimando Bony e Dan promovendo o crescimento da comunidade Como eu falei pra vocês galera, o Token Dan, ele surgiu ali com uma satira do meme, né, um novo meme Dentro de uma rede, assim como surgem vários Token meme dentro de várias outras redes aí Rede da Ethereum mesmo, começou fazendo isso, rede BNB, rede da Solana Tivemos aí o mês passado um crescimento absurdo, né, com os tokens memes da Solana Um hype muito grande mesmo E agora, esse compartilhamento aí que a Ruf Swap fez essa integração Fez com que a Shibara ganhasse muita transação A própria Lucy aqui enfatizou os esforços, né, da Ruf Swap Pra quem não sabe a Ruf Swap, galera, é a plataforma descentralizada Uma das plataformas descentralizadas, né, que se encontra aqui Se a gente pegar aqui no Dextool, agora o preço aqui do Token Dan Ele corrigiu, mas quem fez lucro fez, né, galera Mas quem quer continuar comprado nele É bom estar comprado porque ele pode ter novos picos de valorização Então ele teve valorização alta aqui pra quem comprou nele Desde o começo aqui que a gente avisou aqui no canal Tá com lucro absurdo ainda do Token e vale a pena continuar comprado Porque ele pode se valorizar muito E a plataforma que a gente utilizava aqui pra fazer essa transação, né Essa ponte ali pra conseguir utilizar ali pra fazer a compra do Token Dan Que é o Token aqui do cachorrinho, do pote de margarina Vamos colocar aqui, né Aqui é o Token Dan Lucy compartilhando bastante aqui essas informações pra gente aí Desse novo Token Dan aí Então o que acontece? Ele, a gente utilizou a Gate.O A gente pegava ali o Token Bonny e mandava da Gate.O Exatamente pra Rufuswap E na Rufuswap você fazia a troca dentro da Shibar E muito rápido, muito fácil de utilizar a Shibar E isso fez com que a Shibar crescesse um pouco mais aí E a queima também acontece, galera As queimas automatizadas Eles estão vendo uma ideia legal aí de fazer as queimas automatizadas aí Com a Rufuswap E a Gate.O, né Eles estão procurando outras bolsas de criptomoeda agora Fora a Gate.O E a Gate.O foi uma das pioneiras que facilitou as pessoas entrarem ali Eu usei a Gate.O Eu dei aqui pra vocês no primeiro dia ali A dica, né, pra vocês comprarem ali Pela Gate.O E fazer as transações ali E enviar o seu Token Bonny pela rede da Shibar Está lá na carteira de vocês a rede Shibar Que tem que instalar primeiro Porque quando você cria uma carteira de Metamask Ela vai estar com a rede Ethereum Você tem que instalar na rede da Shibar E aí O Bonny Ele teve muita participação na rede E facilitando a usabilidade geral do convivência com o ecossistema Por isso que eu falei No primeiro dia que eu falei sobre o meme Antes dele ter valorização Eu avisei vocês Eu falei aqui que Exatamente Não é só nem avisar e falar sobre o investidor Aqui a gente trabalha como investimento em criptomoeda Aqui a gente não está pra fazer brincadeira não com cara de investidor Porque a gente também investe Então a gente está aqui investindo E a gente tem o papel do que? De trazer essa facilidade pra vocês Então a gente facilitou ali Mostrou pra vocês como é que fazia E falou sobre isso Sobre o Token Dunk podia explodir E realmente ele explodiu mais de 200% Quem pegou, né galera? Pegou a valorização altíssima ali do Token E essa moeda meme ali Ela trouxe um mecanismo inovador Como a gente falou E teve queima da liquidez do LP de transação Ali reduzindo efetivamente a oferta circulante E esse mecanismo Atena a queima de Boney Com gás da Shibari Então o Boney sofreu queimas Através dessas transações de Dan Aumentando a escassez E proposta do valor de ambos os tokens No mês passado O marco significativo Alcançou o ecossistema Shiba Inu Os tokens criptográficos Boney Registraram 3 milhões de transações diárias E são ali o projeto Shiba Representou ali muita conquista E agora, né Vem ali tendo Com essa iniciativa aí Pode ser que dê muito melhor ainda E como eu falei pra vocês, galera Agora vamos falar sobre o Bitcoin Tem outras informações sobre o próprio Aqui Shiba Inu Tem outras informações sobre A possibilidade de novas ATH De Shiba Inu Mas como eu falei pra vocês Sobre a questão ali do token Dan, né galera Que ele era uma iniciativa boa Pena que os desenvolvedores da Shibari Da criptomate Shiba Inu Não tiveram essa ideia Essa ideologia antes Porque, galera Agora o Bitcoin tá sofrendo uma correção Essa correção aqui Ela é forte pra quem, né Comprou aqui na alta, né Foi na euforia aí E não estudou no mercado Chegou na alta aqui Comprou tudo quanto é coisa Ah, é porque viu ali a informação Não, agora é hora de comprar Vai lá Enche a carteira Vai, vai Compra aí É, vai explodir O Bitcoin vai pra um milhão Vai lá Compra lá Quem foi nessa euforia Só vai tomar prejuízo, galera Porque a correção é chegar E quem entrou em cima aqui no topo Deve tá chorando A gente avisa não, galera Melhor lugar pra comprar no fundo Galera, agora é meio perigoso Toma cuidado Fica ligado Vai ter aí Vai ter ali também Agora nessas vezes Muita coisa acontecendo Sobre os juros Toma cuidado E comprar em alta Não, e tinha muita gente Incentivando Não, vai lá e compra Essas aqui São as dez melhores Que vai ser a melhor Pra você encher a carteira Encher o bolso Essas memes aqui Vocês vão ficar milionário Galera, isso que eu falo É tomar atenção no mercado Chegar onde está na baixa Quando eu tava na baixa Entrevistava várias vezes Aqui, não Agora é hora de comprar, né Aí muitas Não, mas aí é perigoso Você quer Entender essa alta grande Aí O Shiba Inu também A gente avisou várias e várias vezes Aqui, né Muitas vezes, né Tem vários vídeos aí, né Tá aí pra provar Aí se vocês voltarem Vídeos aí De dois meses atrás Vocês vão ver a gente Falando sobre o Shiba Inu Só a gente, né Falando aqui Insistindo Falando, não Vai dar alta, galera Calma que vai dar alta E aí, né Agora, né Muita gente entrou no topo Aí, tá tomando aí Bem dizer Como se fosse um Vamos colocar aqui Um puxão de tapete Mas na verdade É um puxão de orelha Porque tá perdendo grana, né Galera Tá perdendo grana Porque entrou no momento errado Então o momento certo era aqui Agora é esperar correções E as correções são fortes E Shiba Inu E o sistema Shiba Inu Eles têm muita crescente Quando chegar o bull market De verdade A gente visou Essa alta não é bull market Isso aqui é só uma pequena ali Um repique do gráfico E consequentemente Não vai entrar mais dólar E vai ter baixas aí, né Galera Então cuidado aí Com euforia Cuidado com festa antecipada Cuidado aí com, né Com falação aí Sem saber nada Sem investir em nada Porque a gente fala Quando você vai seguir Alguma coisa Quando você vai fazer Alguma coisa aí Que tem perspectiva De você ganhar Você tem que saber Se você está pegando informação De quem investe realmente Em algum ativo De quem realmente Entende do investimento Se está fazendo investimento Ou não está Ah, mas a pessoa Não gosta de mostrar a carteira Galera Não importa Nós temos grandes youtubers Aqui no YouTube mesmo Que mostram, né A carteira ali Que é de acompanhamento Então a gente aqui Mostra algumas operações De acompanhamento Não é obrigatório Estar declarando imposto Para, né Para quem está assistindo Mas a gente tem que mostrar O acompanhamento Para vocês Ter um entendimento Que isso dá lucro E no Token Dan A gente mostrou isso aqui É só uma pitadinha De saldo Que a gente faz Atrás aqui De todos esses bastidores E fazendo todas As nossas operações E ganhando lucro Todos os dias Então é isso que eu falo A gente mostra A gente falou Galera É hora de comprar o Dan Ali Que pode dar um pico De valorização Muita gente comentou No último vídeo Que fez lucro Parabéns para vocês Que fizeram lucro Acreditaram Nossa análise Antecipada E o Token Dan Como eu falo para vocês Agora o Bitcoin É corrigido Mas quando o Bitcoin Começar a novamente A de querer pegar Repix E puxar para mais uma alta Vai ser uma alta grande A próxima alta Que o Bitcoin dar Não vai ser alto Pequeno não galera Vai poder chegar A ultrapassar 200, 300 mil dólares Mas agora Quem que vai ter coragem De comprar num topo Não tem o momento De esperar Esperar o gráfico responder Esperar O primeiro rompimento Novamente De 73 mil dólares Para ter segurança Porque realmente Agora é perigoso Ele vir e baixar Vamos dizer que 40 mil K Que tem aqui 40 K A próxima queda Que pode ser galera Então ficar atento A essas informações Ficar atento Aqui no canal Que a gente vai passar Alguns parâmetros Para vocês do Bitcoin Agora Para vocês não ficarem Tomando aí Prejuízo Falta poucos De empurrar Do Bitcoin 29 dias E claro Ficar de olho Na que temos Shibar O crescimento Está grande Muitas coisas Grandes Estão acontecendo E esperar A nova TH Do próprio Shiba Que estão falando Sobre a nova TH Mas essa nova TH Só vai ser alcançada Para quem não sabe Que a TH É o maior preço Da criptomoeda Nos últimos tempos Aqui do SHIB Por exemplo Essa alta Que teve Um tempo atrás Em 2021 Que foi aqui Mais ou menos De mostrar para vocês Aqui Então ainda não Cheguemos nem perto Nem nessa alta Que nós tivemos aqui Que é Por exemplo Fazer 10 Vamos colocar aqui 10 mil por cento 15 mil por cento Se ela conseguir romper Isso aqui Então é ter É ter paciência No mercado Então vou ficando Com o vídeo Isso aí E valeu Tchau 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 Tchau